E aí você que está acompanhando aí a nossa programação, você em dia vai gostar demais, sabe por quê? Eu vou contar pra você, ó, a cantora Adalgisa, é isso mesmo, conhecida aí por ser, sabe a Mulher Sem Coração? Pois é, ela vai estar aqui, ou melhor, ela já está aqui, ó, sente o clima! E você que está acompanhando aí, não sabia, né? Não sabia que ela já foi empregada doméstica, ela vai contar essa experiência, ô, Adalgisa, ela gosta desse sofá famoso, não é? Bom dia! Bom dia, já que estou quase aprendendo, gente, então vai lá, cruzadinha da perna, bem-vinda! Obrigada, obrigada, bom dia pra todos vocês, bom dia pra vocês que estão assistindo a Mulher Sem Coração, já que estou dando chiquérrimo lá, gente! É verdade, não, e o pior que eu estou falando aí da Adalgisa, aí já solto o som, rapariga é você! Gostoso, né? Que música é essa, Adalgisa? O povo pede muito, né? Muito, principalmente as mulheres! As mulheres gostam, é? Se eu for fazer um show, não cantar essa música, não estou cantando nada pra elas! Olha! Tem que cantar, rapariga é você! E aí você canta com gosto na hora! Canta, canta, sim, elas merecem, né? Elas merecem! Quer dizer que se você não cantar, é o problema! Eu posso cantar o repertório todo, mas se eu começar e não terminar com rapariga é você, o final do show não foi o final do show! Olha aí que legal! Elas são exigentes, exigem demais e eu fico nervosíssima quando a Adalgisa vai terminar com qual música aí? Gente, canta, não terminei, vai rapariga é você, vamos embora! Aí todo mundo grita! Todo mundo grita! Ó, gente, é o seguinte, a Adalgisa vai ficar aqui com a gente, programa inteiro, vai falar dessa data tão importante, você que teve a experiência de ser empregada doméstica, não é bom dia, meninos? Bem-vindos aqui, viu? Ok! É isso mesmo, gente, ó, ela que tá com trabalho aí, batalhou bastante, e aí eu fiquei até na curiosidade, será que ela lá, né, fazendo as tarefas, acordando cedinho, ela cantava muito e foi aí que surgiu? Foi assim que surgiu essa ideia de cantar? Como é que foi? Foi mais ou menos por aí, eu já cantava de pequenininha, porque meu pai... É, meu pai, a família sim é de músico, né, então a gente vem de uma geração, não são músicos profissionais não, gente, são músicos amadores, mas que assim, somos felizes em poder partilhar dessa alegria, porque a música é uma característica sua, a música é uma forma de você se expressar com, sabe? Então assim, minha família, graças a Deus, de músicos, músicos pro mundo, músicos evangélicos, e a gente sempre buscou da nossa forma, não muito profissional, mostrar o que é a música, da forma mais real. Cantei muito em barzinho com meu pai, depois comecei com meu esposo, Ian Santos, e aí graças a Deus eu já tô aqui, mas não deixei de trabalhar não, gente, eu trabalhei, tô parando agora, tem dois anos, eu parei de ser doméstica, mas assim, com muito orgulho, foi muito esses anos todos, graças a Deus. Que legal, quanto tempo você trabalhou como entregada doméstica? Então, foram 18 anos, né? Ah! 18 anos, e assim, ao todo, porque eu tenho 31, gente, vou contar, vou fofocar a minha idade aqui com a Jac, eu disse que não ia sentar aqui toda sequerima. Já tão me pedindo pra não falar muito, sabe por quê? Não, né? Então fala não. Porque eu já acabei com a brincadeira, não fui? Foi, né? Foi, foi sem querer, querendo. Mas elas não ouviram não, gente? Ninguém ouviu não, gente, ninguém ouviu não, ô produção, seja boazinha comigo. Vai ter uma brincadeira daqui a pouco, que a gente vai contar mais detalhes, aí eu sou super curiosa. Ah, ela disse pra não perguntar muito não. Foi, né? Então não, então não vamos perguntar, mas vamos fofocar outras coisas. O que a gente pode falar? De música, vai lá, vamos de música, seu primeiro sucesso. Ó, você não fala muito sobre empregada doméstica, porque a nossa brincadeira é sobre isso, inclusive essa era uma pergunta que eu já acabei com a pergunta, já respondi. Eu só, eu fiz sem querer, querendo, sabe, né, jornalista, vocês têm que me preparar. É uma profissão tão bonita que a gente se empolga e quer falar, gente. Inclusive, quero parabenizar todas, né? Isso! Parabenizar todas, porque merecidas. E eu me sinto lisonjeada em poder estar aqui, falando por elas, cantando por elas. E, ó, fascinando por vocês também, porque o que a gente mais sabe fazer é limpar um belo chão, deixar que a regiãozinha gostosa, casinha cheirosa, tem coisa melhor não. É verdade, cuidar, não é, do lar, é muito linda essa profissão. Eu acho que toda mulher, até de pequenininha, a gente já nasce com esse dom, a limpeza da casa. Já tem, né? Já quer deixar tudo bonitinho, cheiroso. Eu adoro quando, ó, eu não gosto de lavar banheiro, mas quando eu lavo no banheiro, eu deixo aquele cheirinho tão gostoso. Eu fecho a porta pro cheiro não sair. Ó, dessa vez eu não perguntei, viu, gente? Foi ela que respondeu. Foi, fui eu. Pediram pra não falar mais nada. Vamos fazer o seguinte, porque eu já tô acabando com as perguntas aqui da brincadeira. Vamos falar de música. Música. Você canta há quanto tempo? Vamos lá, entrevista sobre música. Você canta há quanto tempo? Vai lá. Bom, canto desde pequena, eu acho que eu comecei com os meus 7, 8 anos. Não me lembro muita coisa assim, porque meu pai, ele é meio tosco. Como eu falei, não somos profissionais. E aí... Vocês aprenderam cantando. Isso, meu pai tocava sanfona, não conheci minha mãe não, mas eu soube que ela era uma boa sanfoneira. Então, assim, eu me sinto presenteada por Deus, por esse dom maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a ele. Agradecer a esse público que, graças a Deus, vem me acompanhando e vem levantando o meu astral. E me ensinando. E o público ama o seu trabalho. E me ensinam, por incrível que pareça, eles me ensinam como eu, sabe, me doar mais. E eu só tenho a me doar por eles. Maravilha, né? E pra mim, a música, como eu falei, é uma característica nossa. Eu tinha a música como, ah, eu vou cantar, é muito bom, vou me apresentar. Depois eu vim aprendendo que a música, ela é falar de você. A música, por mais diferentes letras que você canta, ou estilos, ela fala de você, ela fala de alguém, ela fala da história de alguém, ela fala de uma brincadeira, de uma resenhação, ela vai falar de alguma coisa. Mas você que canta, você tem que interpretar e dar o seu recado. Perfeito. Porque não adianta você cantar uma música e mesmo que você... Isso. Eu não danço, gente, vocês sabem disso, mas eu tento da melhor forma mostrar pra elas o que é a música. Sendo ela forró, arrocha, porque o meu estilo é arrocha, o bregão, mulher, sem coração. Mas assim, eu canto todos os estilos. Então, é uma curiosidade, por que a mulher sem coração? Porque você canta essas músicas tipo, rapariga é você, e outras músicas que tocam o coração, é meio que a sofrência, e você tá dando uma volta por cima e as mulheres gostam disso. É por isso a mulher sem coração? Também, Jaque. A mulher sem coração, né, como eu já tinha dito em outras vezes, ela vem da música de Julio Nascimento. Só que como ele repassa, né, como eu sempre falo, todo final de relacionamento, um ou outro não vai sair falando nada bom, né, claro. Mas assim, venhamos e convenhamos que sempre quem erra é o homem, tá? As mulheres, elas só gostam... Menina, eu também acho isso. Eu fico impressionada, como a gente pensa igual. Impressionada. Vai lá. Gente, eu acho que a gente gostar ou não, a carinha deles, ó. Então, assim, as mulheres, elas hoje, a gente sabe, nós duas sabemos que elas hoje, elas têm como mostrar o seu lugar, né, porque o costume da maioria dos homens machistas é que lugar de mulher é no fogão, mentira. Lugar de mulher é onde ela quiser. Gostei. Menina, já tô no clima. Mulher, ó, mulher, a mulherada assistindo aí a nossa programação, nós estamos aqui com ela, a da UGIS, uma mulher sem coração. Ela tá falando a verdade, eu acho, eu acho. Acho isso. Ó, gente, brincadeiras à parte, a gente tá aqui num dia de comemoração, a gente quis trazer uma representante, né, que pudesse falar da experiência, inclusive, daqui a pouquinho ela vai falar mais detalhes, porque a gente vai ter uma brincadeira bem legal sobre exatamente o trabalho que ela exercia como empregada doméstica e você vai poder participar com a gente. A brincadeira é super fácil, vai ser bem divertida. Você vai ligar 3226-2650, 3226-2650. Inclusive, hoje, ó, seria ótimo a gente atender uma empregada doméstica, né, né? Sim, lógico. Muito legal. Boas aí de casa. É verdade. E aí, sabe o que é bacana? É porque você vai ligar, vai brincar comigo, com a Dalgis, o Rogerinho na torcida, todo mundo vai interagir com você e ainda você vai poder faturar 300 reais em compras no mercadinho. Coisa boa. Ô, coisa boa vai ser essa brincadeira, hein? Tá vendo aí? É essa que a gente começou. É, né? Você que sabe. Pode ser? Você que manda, as mulheres mandam. Hoje a mulher pode tudo. Então, canta aí. O que vocês escolherem também vai bem aqui, porque todo mundo gosta. Agora levanta. Vamos dançar, vamos dançar. O Rogerinho gosta de dançar também, viu? Rapariga, é você. Rapariga, é você. Mal amada, não seja boba, ele engana você. Com muito carinho, conquistei seu amor Na minha cama, ele geme sem sentido Sempre me dar presentes, ele me traz flores Não lembrar de você, nem de outros amores Como é, Jaque? Rapariga, é você É chiclete. Mal amada, não seja boba, ele engana você. Vai, Rogerinho! Arrocha, arrocha! Amor, açúcar Com muito carinho, conquistei seu amor Na minha cama, ele geme sem sentido Sempre me dar presentes, ele me traz flores Não lembrar de você, nem de outros amores Rapariga, é você É chiclete. Rapariga, é você Mal amada, não seja boba Mais uma música Mais uma música, a música tá boa aqui Rogerinho tá dançando a rocha Eu vou fazer o seguinte, a gente já começou detonando com tudo Aquela mulher que pega o marido e tal, tal, tal E agora a gente vai fazer assim, a gente vai cantar outra música Eu vou pro intervalo comercial e é o tempo de você pegar o telefone Ligar 3226-2650, faturar aí 300 reais em compras Vai ser aí, ó, maravilhoso Você vai pro Mercadinho, coisa boa e vai aproveitar tudo Um abraço pra todos aí do Mercadinho, coisa boa Ó, a gente vai aproveitar a música, o ritmo Vai pro intervalo comercial Eu vou ter uma entrevista bem legal sobre coaching É muito importante pra você Vai ter um super evento aqui em nossa capital sobre o tema Então, nesse clima, a gente vai pro intervalo e volta com muito mais, viu? É o Você em Dia, aí preparado com muito carinho pra você Solta, moça Vamos embora Já chega Tô tomando raiva do amor por causa disso Reconheço que eu devia ter sido mais difícil Tô errada, mas não merecia isso Passei por cima de princípios por você Eu aceitei as suas condições com medo de perder Como é que depois dessa briga à toa Um monte de recadinho para a cantora Adalgisa Olha só, a Adalgisa, minha filha, você é muito querida, viu? Ó, estou ligado no Você em Dia, me emocionando com a mulher sem coração Só que não, a Adalgisa tem um coração enorme Quem falou isso foi meu xará, Rogério Almeida O Glécio Fernando, Adalgisa, no programa Você em Dia, bom demais Gostaria de ganhar o prêmio do programa Então liga pra cá e participa da brincadeira A Cristina, a Carol, tá mandando beijos pra você Já que elas estão dizendo que você está linda hoje E mandando beijos para a Adalgisa Daquela mulher sem coração Com coração enorme Tá fazendo sucesso Beijos pra vocês também Meus queridos, meus maravilhosos Telespectadores, internautas Menina, tá vendo como é sucesso, Adalgisa? Eu fico toda babona, gente Eu leio tanto isso Porque assim, é como eu sempre falo pra você e pra todo mundo Eu só tenho a agradecer Porque esse carinho, você sente a energia Você não conhece a pessoa, mas só o jeito que ela fala Parece que você cresceu ali com ela Já conquista Obrigada aí, os beijos Obrigada aí pelo coração enorme E que bom que as pessoas conseguem me ver Através da, né, de estar aqui com ela Com a melhor, com a traçadeira de perna Ô, meu Deus do céu, gente Aí ela me acaba E estar aqui, gente, é tão especial Pra mim é sempre importante estar aqui Obrigada Pra mim, agradeço do fundo do meu coração E a todos vocês que mandaram beijão Aí, beijo pra vocês também Ó, vocês agora de música? Eu posso escolher uma mais gostosa? Fica à vontade Você pode escolher o que você quiser, menina O programa aqui é seu Então eu vou aproveitar assim Só pra dizer assim, ó Já que eu te assumi pro Brasil Ui, gente, curte, viu? Fica aí, limpando aí, viu? Vai gostoso, gente Vou aproveitando aqui, ó Devagarzinho, já tô em casa Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me enganha na manhã Que mistério cê tem Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Porque te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Ó, vamos de música Enquanto isso O Léo pediu música Porque Léo Léo tá apaixonado, Léo? Tá Diz que tá Então vamos lá Escuta Deixa eu segurar aqui pra te ajudar Alguém me falou Não quero acreditar Você tá ficando com outra Em menos de um mês Ocupou meu lugar E foi beijando outras bocas Foge de mim Porque se eu te encontrar Vou agir feito uma louca Te amo demais Eu não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo os modão e rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Você não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Que eu pego meu carro Colo na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo Me entrego toda E a raiva acaba É só você me chamar É só você me chamar É só você me chamar Me chamou Vem, Jacque, vem Chamou, chamou Vamos fazer o seguinte Vamos de música Porque aqui, ó A gente não para, viu? Você canta, você anima Eu já quero te agradecer, viu? Porque a gente sabe Que não é fácil Ter vindo aqui, né? De manhã cedo Com toda a banda aqui, né? Com a parte, na verdade Que a banda é bem maior Então vamos de música agora, viu? Que a brincadeira A gente vai tentar aqui Obrigada Ai, lá vem o dançarino Engole o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende A dar valor Matar minha sede De fazer amor Gente, nós vamos encerrar Eu quero agradecer Não vai dar tempo Obrigada pelo carinho Beijo Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma em minha mala Tô caindo fora Você não percebeu